Olá gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina pré-viagem A minha última viagem a trabalho desse ano de 2019 E aí eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho como eu me organizo, né? Como que é essa rotina pré-viagem E a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a minha mala Porque eu cheguei de uma viagem na terça e já estou indo viajar na sexta, na mesma semana E aí eu tenho que desfazer uma mala e arrumar outra E fora isso eu ainda tenho que tirar um momento pra minha pessoa Porque viagem é sempre uma correria E aí eu acabo não tendo aquele cuidado especial, sabe? Principalmente quando o assunto é remover a make, é cuidar da pele E aí eu vou aproveitar, vou fazer também um cuidado especial antes de viajar E vou compartilhar tudo com vocês Então vem comigo, vamos que vamos E o primeiro passo, vou desfazer a mala e arrumar novamente Então aqui temos a mala Ui, tá um pouco bagunçado Tudo bom? Gente, eu tenho que desfazer essa mala Isso aqui continua, isso aqui eu vou levar Vou demodelar meu cabelo Na verdade tem coisas que vão continuar aqui Ai, esse pijama eu vou deixar porque eu só usei uma vez, um momento Esse short sai Esse vestido aqui eu levei nessa penúltima viagem que eu fiz E eu não usei, mas acho que eu vou levar ele Essa roupa fitness não vai dessa vez Então vou tirar também, deixa aqui Aí aqui vou pegar umas roupas que eu quero levar E aí gente, o que eu faço? Eu começo a separar as roupas e coloco aqui em cima da cama, sabe? E aí vou vendo como eu combino e tal Pra poder colocar dentro da mala Sigo aqui escolhendo os lookinhos E gente, uma coisa que eu gosto de fazer É combinações antes de colocar na mala Tipo, e eu gosto de levar roupas que vão combinar entre elas, sabe? Que eu posso, tipo, adaptar Talvez colocar esse short com uma outra blusa Ou essa blusa com outro short Uma calça, uma saia Não sei, enfim, fica a dica aí pra vocês Então já montei aqui, ó Um lookinho E agora eu vou montar outro Então já fiz o primeiro passo Que foi arrumar a mala Coloquei as roupas E agora falta só colocar Os itens que eu ainda vou usar, né? E aí eu deixo pra guardar por último E agora, gente, chegou o meu momento Eu vou fazer agora um skincare Vou higienizar minha pele Vou aproveitar também Vou usar uma máscara detox, sabe? Tipo assim, uma máscara Pra poder deixar minha pele bem sequinha Já que na viagem eu vou usar maquiagem Vou ficar maquiada praticamente o dia todo Então eu gosto de sempre Fazer essa limpeza mais profunda E aí eu vou compartilhar com vocês Vem comigo, bora lá Primeiro passo Tô aqui higienizando minha pele Tô usando a Foro Luna 3 Pra fazer aquela limpeza profunda E aí eu vou higienizando Pra poder tirar todas as impurezas Agora, o próximo passo Eu vou passar essa loção purificante Que ela serve como um tônico, sabe? Ela deixa a pele assim, bem refrescante Boto umas gotinhas assim, ó Na palma da mão E vou pressionando na pele E deixo alguns minutinhos Até a pele absorver bem E aí agora eu tô aplicando a máscara Eu vou passar uma máscara de argila Vou passar mais só aqui na zona T Que é onde eu tenho a pele mais oleosa E eu quero que ela fique mais sequinha, sabe? Ela fica assim, bem purificada Minha gente, eu nem conto Fiz meu momento de skincare Tomei o meu banho Ansei E agora estou aqui Pleníssima, maquiada E em meio a uma bagunça, gente E antes de viajar Eu preciso dar conta De organizar Essa bagunça E além disso Também fazer a minha necessaire de make Que é sempre o último passo Que eu deixo pra fazer Porque eu paro pra gravar vídeo Acho que tá descolando aqui E aí eu paro pra gravar vídeo Ou eu vou tirar uma foto Ou até mesmo eu vou me maquiar Com os produtos que eu quero levar na viagem Então é sempre o último passo que eu faço Mas confesso que em meio a essa bagunça Eu tenho desafios Deixa eu compartilhar com vocês Olha como se encontra A minha penteadeira Nesse momento A mala está aqui E aí pra poder gravar Eu dou uma remanejada aqui no cenário Aí temos esse cenário aqui A Arara está aqui Então eu tenho que organizar Esse quarto Porque ele tá bem bagunçado Antes de viajar E terminar de fazer a minha mala Que se encontra aqui Prontinho Arrumei as make Coloquei todos os produtos Nessa necessaire Eu sempre separo a minha mala Por necessaire Então essa aqui é necessaire de maquiagem E aí tem a necessaire Onde eu levo Produtos de higiene Tipo sabonete Desodorante E essa aqui é uma necessaire Que eu considero assim Em média Eu tenho até uma maior do que essa Mas eu consegui colocar aqui Todos os produtos Deixa eu mostrar pra vocês Então aqui tem Desde os produtos Pra fazer make Até esponjinha Então tá tudo aqui E é bom que essa daqui Fica compacta E aí eu vou colocar aqui Na mala Em cima das roupas E essa daqui é a outra necessaire Que eu comentei com vocês É que tem hidratante Sabonete Escova Também tô levando a fora Nessa capinha aqui Então assim que eu tiver um tempinho Após remover a maquiagem Eu higienizo a pele E malas prontas Gente Vai ser uma viagem A São Paulo Aquela viagem Reciada de trabalho A gente fica Na agitação E olha como a pessoa Vem finalizar o vídeo Mas é isso gente Se você me acompanha Lá no Instagram Você está por dentro De como é o meu dia a dia De como foi a viagem E se você Não me segue lá Me segue Pra gente poder ficar coladinha Porque lá eu compartilho Alta dica E também compartilho Um pouquinho do meu dia a dia Assim como esse vídeo Tá bom? E é isso meus gente Me contem o que vocês acharam Se vocês gostam de acompanhar Assim vídeo de De rotina Mas na real Tá bom? Comente aí embaixo Não esqueça Daquele like Que é muito especial E se inscreva aqui no canal Tá bom? Beijo Tchau